Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa hoje e amanhã em Bruxelas da segunda cúpula entre os países da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos e da União Europeia. O bloco promove o diálogo político e a cooperação em pesquisa científica e tecnológica, migrações, problema mundial das drogas e gênero, entre outros temas. E a presidenta Dilma Rousseff, após o encontro com o primeiro-ministro belga Charles Michel, concedeu declaração à imprensa. Ela falou sobre cooperação econômica, comércio internacional, cooperação na área de agricultura e agradeceu a parceria com a Bélgica no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu queria dizer que nós tivemos hoje, nessa manhã, uma reunião muito produtiva, nessa oportunidade que nos deu a reunião, o encontro entre os países da CELAC e da União Europeia. O Brasil tem uma relação muito importante e estratégica com a Bélgica. A Bélgica e as empresas belgas, elas têm uma presença muito forte no Brasil em várias áreas. E, ao mesmo tempo, nós temos uma relação comercial que importa desenvolver. Vivemos e trocamos ideias a respeito desse momento em que o mundo atravessa, no qual há o fim do superciclo das commodities e a necessidade de se ampliar a cooperação econômica, o comércio internacional e ampliar os investimentos. Discutimos sobre algumas áreas que são importantes para ambos os países. O Brasil acaba de lançar um grande plano de concessão de plano de concessão e investimentos em logística. As empresas belgas estão no Brasil, em algumas áreas e têm grandes expertise na área de portos, na área de infraestrutura em geral. Então, para nós, é muito importante que essa relação se expanda. E, ao mesmo tempo, também definimos como sendo muito importante para nós, para ambas as economias, a cooperação na área de agricultura. Eu disse ao primeiro-ministro que o Brasil e o Mercosul estão em condições de apresentar suas ofertas comerciais para a União Europeia e acredito que isso possa ocorrer nos próximos dias ou meses. E esperamos que, da mesma forma, essa questão evolua de forma satisfatória do ponto de vista da União Europeia. da União Europeia. Ao mesmo tempo, agradecemos a parceria que a Bélgica tem tido conosco no que se refere ao programa Ciências Sem Fronteiras, do qual os estudantes que buscam universidades de alto nível para fazer seus estágios, suas bolsas, encontraram aqui na Bélgica um local e um acolhimento muito especial. Então, agradeci por ele. E, ao mesmo tempo, nos propomos a expandir essa relação. Expandir essa relação, inclusive, acrescentando de forma maior a essas bolsas estágios. Nós temos estágios nas empresas, tanto aquelas que estão no Brasil, como nas próprias brasileiras que aqui investem. Também discutimos sobre relações geopolíticas, trocamos ideias a respeito. Eu me congratulei pela abertura das relações entre Estados Unidos e Cuba, que encerra a Guerra Fria na América Latina e no Caribe. E também discutimos um aspecto importante, porque eu disse ao primeiro-ministro que nós teremos uma reunião dos BRICS, no qual vamos lançar tanto as diretorias e os conselhos de administração do Banco dos BRICS, assim como vamos dar prosseguimento e concretizar o acordo contingente de reservas. Basicamente, eu agradeço imensamente a recepção. Falamos sobre os Jogos Olímpicos e, obviamente, espero uma participação belga bastante expressiva. e gostaria de agradecer as palavras extremamente fraternas quando o primeiro-ministro me disse que uma parte do coração dele estava no Brasil. Então, agradeço, em nome do povo brasileiro, essa imensa gentileza. Quero dizer também que agradeço a acolhida muito fraterna, muito gentil, por parte do primeiro-ministro, e agradeço também o fato de que tenhamos podido fazer uma reunião de tão significativa história para nossos países. Obrigado. Obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal.